Olá e bem-vindos ao nosso debate Touro vs Urso. Nossos convidados de hoje para uma perspectiva do cenário econômico são Eric Van Heys e Enibal Monhaka. Em se tratando dos movimentos futuros do FED, quantos aumentos de taxas vocês esperam em 2016? Nós acreditamos que o FED vai aumentar as taxas duas vezes esse ano, apesar de os participantes do mercado não esperarem por isso. A economia está bastante resiliente no momento, e apesar de ser muito difícil fazer uma previsão para este ano, há mais pontos fortes do que fracos. Nesse sentido, nossa previsão é de dois aumentos para 2016. E o que você espera do BCE em 2016? O BCE tem um forte compromisso em cortar e levar as taxas de depósito ainda mais para o território negativo. Nós acreditamos que a compra mensal vai aumentar este ano. Mas a economia está se saindo bem. A previsão dos economistas para o crescimento do PIB é de cerca de 1,5%. Os fracos preços do petróleo e a desvalorização do euro estão contribuindo para os lucros corporativos. Portanto, acreditamos que o BCE fará o que for preciso, indo além das expectativas do mercado. Eu concordo com a Anny em quase tudo, exceto um ponto. O foco do BCE é a inflação e nada mais. O mandato do ECB é a inflação, apenas a inflação. Obviamente, é importante analisar o crescimento. Mas a inflação na Europa está muito baixa. E ainda há temores em relação à deflação. Mário Draghi já disse que faria o que for preciso. E na semana passada, afirmou que não há limite para as suas ações. Portanto, acreditamos que o Banco Central vai agir. Considerando esses potenciais movimentos do FED e do BCE, quais são suas previsões para o par euro-dólar para este ano? Como ainda vemos uma tendência de alta para a economia, a nossa expectativa é de que o par suba para cerca de 1,05. A economia dos Estados Unidos está forte e o consumo permanece resiliente. em função dos preços mais baixos do petróleo, da recuperação contínua do setor imobiliário e do sólido mercado de trabalho. Eu acho que não concordamos nesse ponto. Mas, por um lado, temos o BCE como uma política muito acomodatícia e, por outro lado, o FED deve continuar com seu ciclo de aperto monetário. Talvez não de forma tão agressiva como estimado, mas ainda esperamos dois aumentos este ano. Você concorda com isso, Eric? Nós discordamos em relação aos movimentos do FED. Portanto, o patamar 1,05 ou a paridade parecem normais considerando a postura ROCIS do FED e a expansão do afrouxamento monetário do BCE. Minha postura é menos ROCIS do que a do FED e da ANI. Portanto, se o FED surpreender e adotar uma postura mais DOVIS, não haverá motivos para que o par suba para os níveis 1 ou 1,05. Portanto, a minha previsão fica na faixa de 1,15 e 1,20. Eric, qual é a sua avaliação dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos? Como já vimos uma recuperação fantástica dos rendimentos, é difícil prever uma continuação e a curva deve permanecer estagnada. Por isso, ainda estamos otimistas em relação aos títulos do Tesouro com vencimento em 30 anos. Eu discordo com o Eric em relação à curva do rendimento dos Estados Unidos. Nós acreditamos que a estagnação da curva já passou dos limites, pois ela não é normal em meio a um ciclo de aperto monetário do FED. Nós acreditamos que a curva de rendimento dos Estados Unidos tenha perdido um pouco a capacidade de se prever uma recessão. 25% dos títulos governamentais mundiais têm rendimentos negativos, o que leva os investidores para a curva dos rendimentos dos Estados Unidos, provocando uma queda nas taxas. Isso não será sustentável no longo prazo. Nós acreditamos no poder dos bancos centrais de estabilizar a economia e prevemos uma estabilização dos preços do petróleo, o que também vai limitar uma queda maior da taxa. E aí E aí E aí E aí